Fala minha gente, o clima esquentou um pouco entre os amigos Arthur Aguiar, Gustavo, DG Ele também, Paulo André e Pedro Desculpe, eles estavam ali conversando sobre as prioridades Quem salvou quem e em certo momento eles não chegaram em um consenso Porque achou que fulano de tal tinha que salvar um, outro achou que tinha que salvar outro E foi uma maior agonia, então a gente vai ver agora esse conteúdo, essa discussão deles Mas antes eu te peço, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa aquele joinha bacana Pois aqui você fica por dentro de tudo o que acontece no Big Brother Brasil E tome a gente de olho na tela, aumenta esse volume, aí bora conferir a conversa A gente nem sabia da dinâmica, como seria Sabe o que eu imaginei de verdade, sabe o que eu imaginei que ia acontecer quando eu entrei? Eu imaginei que ia salvar, tipo assim, ia entrar lá, ia salvar, aí as pessoas, a pessoa mais salva Ou as duas pessoas mais salvas, elas iriam ficar imunes e depois ia acontecer a votação Tá ligado? Não, então, por que que aconteceu? Na verdade, o que que aconteceu? Hoje a gente tem que, porque isso que é a parada, a única coisa que a gente não botou como possibilidade hoje Foi o que aconteceu, né? A gente não começou, eu sei, mas tudo bem Nunca existiu isso Mas qual foi a minha cabeça? O erro era se todo mundo pensasse igual a mim Mas se todo mundo pensasse igual a mim, também seria igual a mim Graças a Deus que a gente pensou de um jeito, o que eu falei? Hoje a gente falou muito sobre, tipo, ah, porra, vamos proteger outras pessoas, né? Tipo, eu, o Gustavo e tal, não sei, porque eu achava que o Arthur, ele sempre falou Mais do Arthur, aí ninguém vai votar, ninguém vai votar Aí eu fui o quê? Fui no contrário, no pensamento contrário de todo mundo Eu falei, ah, acho que vai todo mundo pensar de um jeito, eu vou pensar do jeito contrário, tá ligado? E pronto, você falou exatamente sobre o que eu pensei na hora que eu entrei no quarto Você fez diferente de tudo que a gente falou Mas é que bom, porque ele também foi no pensamento contrário Mas eu tô querendo dizer que não tinha como, não tinha como eu saber ou imaginar Que você ia fazer diferente do tudo que a gente falou Eu não sei, mas aí você tinha que entender, assim, aí eu vou te falar, ah, eu só gosto dos conselhos do amigo, né, então eu te vou falar Mas aí nesse lugar que você tem que, tipo, entender que existe erros de estratégia E que não tem nada de pessoal envolvido Mas eu não, em nenhum momento eu li o pessoal Eu sei que alguma hora pode ter rolado algum, tipo assim Eu falei só sobre estratégia, eu não falei pessoal Quer dizer, o que as caras fizeram, tipo, quando você faz uma estratégia e, tipo, aniquilar nossa estratégia Tipo, vapo E a gente, tipo, realmente ficou a Deus dará Né? E é isso que é a parada Aí, é nesse lugar Que eu acho que, pô, é porque você é muito jogador, não sei quem, estrategista e tal, não sei o que Mas tem momentos que às vezes não dá, mano Isso não rola do jeito que a gente pensa É isso aí, minha gente Conferimos um pouco da conversa O Pedro Scooby e Arthur Aguiar, Gustavo Nessa parte foi a parte que pegou bem Pedro Scooby conversando com Arthur Aguiar Gente, Arthur ali achou que foi um risco Por parte da galera De não ter sal Porque eles queriam fazer, tipo assim, ó Vamos imaginar Olha como Arthur Aguiar queria E tinha arquitetado pra ser, ó Por exemplo, imagina aqui, minha irmã Ó Scooby, Arthur, DG Paulo André e Gustavo, ok? O combinado era pra ser todo mundo salvar Se for salvar Quem tá na sua direita Vamos começar Arthur Né? Que estaria na direita Arthur Salvaria Scooby Scooby salvaria DG DG Salvaria Gustavo Gustavo salvaria Paulo André Paulo André Salvaria Arthur Aí eles não corriam o risco, entendeu? Porém que os caras foram Meio que Salvando aleatoriamente Por isso que Arthur também falou Poxa, a gente correu risco, viu? Dessa dinâmica A gente ir Para o paredão Porque Imagina se um Da gente fica sem o voto E ele ganha o voto lá Aí a pessoa Seria deles Para ir para o paredão É isso aí Imagina que se inscreva no canal Ative o sininho Deixa aquele joinha bacana Pois aqui Você fica porro Dentro de tudo que acontece No Big Brother Brasil Até Um próximo vídeo Fui E aí E aí E aí E aí E aí